O estilo de comédia física e humor slapstick desempenhou um papel importante na série, equilibrando a ação intensa com momentos de leveza que Vinsorbo e Michael Horst continuam a ser associados aos seus papéis em Hércules. A lendária jornada, e ocasionalmente fazem aparições em convenções de fãs, para interagir com os admiradores da série a série, também apresentou episódios com temas de viagem no tempo, levando Hércules a enfrentar desafios indiferentes, eras muitos dos episódios apresentavam uma mensagem moral, ou uma lição de vida, o que contribuiu para o apelo universal da série ao longo das temporadas, a série abordou temas de sacrifício pessoal, e a luta contra as próprias fraquezas a produção da série envolveu um grande número de figurantes e equipe técnica, criando empregos e oportunidades na indústria do entretenimento na Nova Zelândia A série também explorou a mitologia de outras culturas, como a chinesa, em episódios específicos especiais.